SEGUNDO! E vou te mostrar muita coisa interessante, a gente tem processadores com um precinho bacana no cartão, temos uma 4060Ti, temos vários cupons de discos no Shopee, a semana começou bem, vem comigo. Twitter é uma plataforma que a gente faz monitoramento de ofertas em tempo real, assim como o nosso Discord, que é o fórum da nossa comunidade, e o Telegram. Todas essas plataformas, tudo o que acontece, a gente traz para você num primeiro momento, os links estão na descrição. Deu louco moço, compre no Pato Louco. Bom, Pato Louco é uma empresa antiga, que já tem há muito tempo no mercado, inclusive eu trabalho com eles já há dois anos, podem comprar despreocupados, e o Pato Louco está com uma proposta bacana para esse final de ano, se até dezembro, até dia 30, dia 24 de dezembro, finalzinho de dezembro, a gente conseguir alcançar 10 mil inscritos aqui no YouTube do Pato Louco, eles vão disponibilizar uma 4060 da Galaxy para a gente sortear. Por isso eu peço com muita humildade, com muito carinho a sua inscrição aqui no YouTube do Pato Louco, vou deixar o link para você se inscrever, batendo 10 mil seguidores, a gente vai fazer uma live, vai sortear 4060, e já temos até o link desse sorteio que já foi criado e vai estar para você na descrição também. Então basta se inscrever, cara, não custa nada batendo 10k, sorteio da 4060 para a comunidade. Bom, Shopee com vários cupons de desconto, começou a semana muito bem, tem cupom aqui de frete grátis, temos cupons aqui, galera, de R$15,00 em R$129,00, temos cupons de R$20,00 também, de R$30,00, temos cupons de R$40,00, de R$50,00, de R$100,00, tá? Esses cupons ainda estão ativos, mas daqui a pouco pode acabar, tá bom? Então fique atento também às nossas plataformas, sempre que a Shopee lança algum cupom, a gente posta para vocês aqui no Telegram, no Discord ou no Twitter, bacana? Então com esses cupons você resgatando, você tem que resgatar os cupons para que você consiga utilizá-los no final da compra, tá? A gente selecionou alguns produtos e a gente começa aqui na Terabyte, como assim, cara, Terabyte Shopee? Sim, a Terabyte está vendendo oficialmente dentro da Shopee, e fizeram uma parceria com a empresa, tá? Então é a Tera, porém você comprando através do Shopee. Qual a vantagem disso? A Terabyte, ela consegue com isso te oferecer parcelamento, né? Um preço mais bacana no cartão. No caso aqui, está até 12 vezes sem juros. Com cupons de R$100,00, você vai levar por R$648,00 esse 12400F, podendo parcelar em até 12 vezes. E a Terabyte também está oferecendo frete grátis. Então realmente, cara, sensacional. Esse cupom, né? Você vai aplicar no final aqui, então você vai ter os R$100,00 aplicado aí, quando você for concluir a sua compra. Também nós temos aqui a Terabyte com a B450 Plus 2, né? A versão ATX, né? TUF B450. Eu estou até com essa placa aqui, ATX. Vou até fazer uma reavaliação para vocês. É uma plaquinha legal para Ryzen 5, Ryzen 7. O modelo ATX, você tem mais slots, você tem mais conectores. É um modelo mais completo, principalmente para trabalhar com edição profissional, com renderização profissional, uma captura profissional de vídeo, uma placa de áudio profissional, esse tipo de coisa. Essas placas são muito boas. Trabalhar com uma maior quantidade de fãs também. E assim, essa plaquinha com esse cupom de R$100,00 vai ficar uma delícia, hein, cara? Porque o parcelamento está até 12 vezes sem juros, já está com frete grátis. E cair nos R$100,00 aqui, você vai levar por R$682,00 parcelado com frete grátis. Realmente fica bem interessante. E temos aqui a imagem high-tech oficial, uma outra loja vendendo aqui no Shopee, o SSD da Kingston, né? O NV2, na sua versão de 2 teras, trazendo aí 3.500 MB de leitura. Ele está saindo a R$777,00, porém, com esse cupom de R$100,00, ele vai cair para R$6,777. R$6,777 em até 12 vezes sem juros, com frete grátis. É um valor, sim, interessante, num 2 teras. E nós temos aqui também o Acer de 23.8 polegadas. Quem está vendendo é a Empower, que é uma outra empresa que a gente trabalha com eles há muito tempo, uma empresa bem clássica, bem tradicional do mercado brasileiro. Empower, oficialmente, dentro do Shopee, está fazendo a boa com o Acer de 23.8 polegadas, Full HD IPS, 180 Hz, 1ms, que está saindo aqui, cara, por R$7,99 em até 12 vezes. Então, com o cupom de R$100,00, vai cair para R$7,99 parcelado, o que fica realmente bem interessante. E você pode casar também com esse anúncio, aquele cupom de frete grátis. Acho que dá para usar os dois, aí fica R$7,99 até com frete. Mas mesmo sem frete, diria que o envio está... É, o frete está ok. Mas eu acredito que o cupom de frete grátis também caiba você aplicar aqui. E com relação a preço a prazo, ficou interessante. Também destacamos aqui o controle, né? Xbox Series, que está com certeza entre os melhores do mercado, e muitos acreditam, né? Muitos têm como o melhor controle do mercado. Aqui, no caso, o Vozão Game está vendendo. Eu não conheço essa loja, porém, é uma loja oficial do Shopee. Então, significa que é uma empresa mesmo, não é pessoa física, né? Então, a gente já tem esse feedback. E o controle da Microsoft realmente é muito bom. Tem aqui também. E o cupom aqui é de R$50,00. O cupom é reduzido, então ele vai sair a R$349,00, porém, podendo parcelar em até 6x sem juros. Então, R$349,00 parcelado, tá bom. Porque quando tem oferta, esse controle geralmente aparece por R$350,00 no Pix. Então, você está levando ele parcelado. E o frete está baratinho, está R$17,00 aqui para a Belzonte. E tenta também combar, né? Com aquele cupom de frete grátis também, beleza? Destacamos aqui a Tera, com a fonte da Superframe, de 1000W, Gold, Full Modular, né? Trazendo aí o conector PCI 5.0, com 5 anos de garantia, por R$5,99. E é a minha fonte, da minha bancada de testes, né? Essa fonte foi certificada lá no Ares, nos Estados Unidos, no Cybernetics, ela recebeu por lá a certificação Gold. Já uso aqui na minha bancada de testes há muito tempo. O que eu posso explicar para vocês é que, se a Terabyte for pega em alteração de projeto, quando o produto é certificado no Cybernetics, aí eles vão ter um problema seríssimo, né? Porque, caso isso aconteça, a empresa, ela cair mal os lençóis, né? E o Cybernetics, eles são bem rigorosos e bem exigentes. Então, tem o selo do Cybernetics, que nos dá, sim, uma certa segurança. 599.000 watts, está barato, é uma fonte que a gente não tem dor de cabeça com ela, tá? O Kabum liberou 7% de desconto com cupom. Não sei quanto tempo vai durar, por isso a importância de você estarmos acompanhando aqui no Telegram, no Discord, no Twitter desse canal. Bacana, pessoal? Então, a gente começa aqui com a 3060 da Galaxy, na sua versão de 12 gigas. Nesse final de semana, sai o meu review completo dessa placa, com os últimos lançamentos, e essa placa está saindo a R$ 1.525,00, com cupom PLACA7OFF, tá? Não sei, agora é 12 horas e 9 minutos, eu não sei quanto tempo vai durar, né? Esse cupom ativo. Realmente um preço muito bom, quem estava na dúvida ou comprou, eu acho que por R$ 1.525,00, está valendo, porque a placa, ela ainda é muito boa, alto R$ 1.080,60, e o DLSS ajuda demais ela a fazer Quad HD. E nos competitivos também, ela manda bem, então é um produto por R$ 1.500,00, com um bom driver da NVIDIA, com Ray Tracing, todas as tecnologias, né? RTX é um produto que eu vejo com bons olhos. Também nós temos aqui a 6650, que é uma placa que rivaliza com a 7600, barra 4060, uma placa bem forte, bem parrudinha, e é uma placa que ainda, cara, dá um caldo para você fazer 1080p alto ultra, tá? Sem grandes problemas, e que vai briscar também um Quad com a FSR, sendo uma boa opção, e a 6650 está R$ 1.487,00, ela está mais barata do que a 3060. E aí, qual eu compro? Bom, a AMD nos últimos lançamentos tem performado não dentro daquilo que a gente tem esperado. Então, nos últimos lançamentos, a AMD está com uma performance meio estranha. No entanto, com o passar do tempo, com certeza, a AMD vai corrigindo essa performance. Então, a questão de driver ainda pega um pouco, mas não é assim, um Deus nos acuta. Então, vai de você. A AMD, a gente tem que ser mais paciente com relação a driver, já em NVIDIA, o driver é mais redondo. vai muito da visão da pessoa que ela gosta ou não, que ela prefere ou não investir. Se ela quer mais poder, porém, tendo mais paciência com o driver, ou se ela quer uma performance mais redonda, ou prefere a NVIDIA, mesmo que performa um pouquinho abaixo. Em breve, também, eu vou trazer para vocês, também, uma avaliação da 6650XT com os últimos lançamentos. E também, nós temos aqui, a 6750XT, da XFX, aquele modelo Founders, essa placa tem dois anos de garantia, inclusive, e ela realmente está num preço sensacional com esse cupom. R$ 2.045,00, realmente, está assim, sensacional, cara, R$ 2.045,00, aí sim, vale a pena. Ela é parilha com a 4060Ti, porém, nos últimos lançamentos, ela está próxima da 4060 comum. Mas é aquilo, creio que a AMD vai corrigir isso com o passar do tempo, tá? E, na média geral, ela encosta mais na 4060Ti, tem 12GB de VRAM, é uma placa que por R$ 2.045,00, é muito interessante. E também destaco aqui, a 4060Ti da MSI, o modelo Dual Fan, Ventus 2X Black, essa placa, ela também está tendo aqui um preço interessante. Não é o menor preço que a gente viu ultimamente, mas ok, se o cara prefere comprar no Kabum, uma empresa lendária, gigante, não, prefiro comprar a minha placa no Kabum, R$ 2.324,00 para você, e temos a mesma placa na Gigantec, através da Magazine, mas é a Gigantec que está vendendo por R$ 2.519,00 em 10 vezes, sem juros, se você comparar, olha só, olha o preço a prazo do Kabum, R$ 2.735,00, então, cara, R$ 2.510,00 em 10 vezes, está com preço bom para quem quer comprar no prazo, temos essa opção aqui na Magazine da Gigantec. E temos também a 4060 Ti Ventus Triple Fan, que também vai ter esse desconto de 7%, vai ficar realmente interessante também essa placa, a Triple Fan, ela vai estar saindo aí a R$ 2.464,00, um precinho filé para a versão Triple, e temos a 4070 Super, a Verto, né, da PNY, com iluminação RGB e tal, Triple Fan, bacana demais, e ela vai estar saindo aí por R$ 3.812,00, R$ 3.812,00, R$ 3.870,00, uma 70 Super Triple Fan, nada mal está aí para você. Processador 5600 GT aqui na Magazine pela Gigantec, R$ 758,00 em até 6 vezes sem juros, nada mal, o preço é um filé, viu, pessoal. E nós temos aí, cara, o 5700X no Kabum por R$ 9,99, e não sei também até quando vai essa oferta, são 35 peças na hora que eu estou gravando esse vídeo. Temos aqui o 7600, 7600 por R$ 1.307,00 em 10 vezes, realmente está bem interessante o 7600 também, o 7600 que quando, às vezes ele aparece por R$ 1.300,00 no Pix, né, o 7600 ele já é R$ 1.300,00 no Pix quando entra em oferta, então assim, é R$ 1.307,00 em 10 vezes aí a Gigantec fazendo a boa para a galera. Destaco aqui também para vocês o Mercado Livre que está com vários cupons de desconto que eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo. A gente começa aqui com o Samsung Galaxy A15, que é o meu smartphone aqui secundário, né, que eu tenho equipe, eu tenho dois smarts, esse aqui é o meu secundário, o meu reserva, vamos dizer assim. O A15 5G, cara, ele é muito interessante, ele traz 8GB de RAM com 256 de espaço, com cupom de R$ 40,00 que o Mercadão Liberou, ele vai estar saindo aí a R$ 985,00 no Pix e é um smartzinho de entrada, custo-benefício e ele traz specs aqui bem interessantes para esse nicho, né, então realmente está valendo muito a pena nessa faixa de preço. E se você precisa economizar ainda mais, a gente tem aí o Galaxy A05S, que é bem mais simples ainda, né, câmera mais simples e tal, produto processador mais simplificado, um produto realmente bem de entrada de entrada, né, seria a entrada da entrada esse daqui, porém, olha o preço, cara, ele traz aqui 6GB de RAM e é memória física, não é memória virtual, com 128 de espaço. Nessa faixa de preços, com esse cupom de R$ 40,00, ele vai sair a R$ 719,00 no Pix. Pô, só de ter esses 6GB de memória física, já é um baita diferencial por R$ 700,00 e poucos reais, também uma opção aí pra quem está extremamente apertado e quer um smartphone com urgência. E a gente finaliza aqui no mercado com a câmera externa IP, né, a prova d'água, tá, a prova antipoeira também, ela tem infravermelho, visão noturna, tem aqui essa camerazinha aqui, atende muito bem, cara, o custo-benefício dela realmente é bom, e com cupom aqui desconta 10, ela vai cair R$ 10,00, então ela vai estar saindo aí a R$ 91,00 pra você, que é um preço realmente muito bom, e lembrando que no mercadão, né, praticamente quase todos os produtos você tem o frete grátis, que é um grande diferencial, comprando hoje, segunda-feira, chega entre quinta e sexta-feira, entrega também, não está demorada, né, uma entreguinha aí, e essa camerazinha você consegue controlar através do seu smartphone normalmente, tá, galera? Então é isso aí, cara, Twitter, Discord, Telegram, tá tudo na descrição pra você, quero abraço, tudo de bom sempre e até a próxima.